Esse vídeo aqui é o vídeo demonstrativo dessa arminha de elástico, ela é feita totalmente em madeira, o código de referência dela é o 05, no caso o gatilho é totalmente funcional, ela possui 50 centímetros de comprimento, vamos lá fazer alguns testes de disparo, no caso como eu disse é uma arminha de elástico, ela utiliza esses elastiquinhos, aquele que é comumente usado para prender dinheiro, vamos fazer o engatilhamento bem simples, simplesmente coloca o elástico aqui no bico e estica ele até essa parte, feito isso ele fica preso, está armado, no caso quando aperta o gatilho, essa pecinha que está se movimentando ali, libera o elástico, ela possui uma mira excelente para curtas precisões, entre 3 e 5 metros, ela pode ser muito precisa. Então é isso aí, quem quiser estar adquirindo, é só estar entrando em contato, deixando um comentário aí mesmo, ou até mesmo acessando o blog, que é feitodemadeiro.blogspot.com